Rua Santo Ester, bairro Jardim Vitória. Seu Alexandre, essa praça está cheia de problemas, não é? É verdade, Néstor. É uma praça aqui, é uma praça antiga, aqui no bairro Jardim Vitória. E essa demanda aqui, ela chegou lá no gabinete do vereador Lusmatos. Os moradores que residem aqui solicitou o serviço de revitalização e manutenção no local, como tem acontecido nas outras praças do município. O prefeito Albert Rezende tem prometido e tem cumprido uma reforma de 80 praças dentro do município de Macaé. E essa praça aqui, a população também está querendo ser atendida, Néstor. É verdade. Vamos mostrar aqui um pouquinho? Olha aqui, por exemplo, a população já até colocou isso aqui para as crianças caírem e não se machucou. E provisou, né? E provisou. Exatamente. Provisou completamente isso daqui. Tem aqui também, Néstor. Mostra aqui, Jaleia, para a gente. Já é uma parte da base do brinquedo que já está com problemas. Está vendo? A madeira já está rachando. Já é sinais de cupim no local. Então, são solicitações que nós vamos enviar lá para o gabinete do vereador Lusmatos para ele fazer uma indicação ao poder público para que essa praça aqui receba também os benefícios que as outras praças estão recebendo. Para que ela também seja revitalizada. Exatamente. Inclusive, aqui é uma área ampla. Pode ampliar também o local das crianças brincarem. Pode fazer um campinho de futebol. Aquelas gramas sintéticas ali. Mais brinquedos. Mais brinquedos. Exatamente. Nós vamos enviar então lá para o gabinete do vereador Lusmatos. O vereador Lusmatos vai solicitar ao poder público que essa praça aqui no Jardim Vitória receba também os benefícios das outras praças no município de Macaé. É o mandato do vereador Lusmatos nas ruas junto com o Alerta Cidadão, Lércio. Porque no Alerta Cidadão... O povo é o patrão.